Os novos porta-bebés da Stoke Limas destacam-se pelo formato inovador. Um pano com o suporte ergonómico de um porta-bebé. A suavidade e flexibilidade do tecido, 100% algodão, confere o máximo de conforto ao bebé, dando-lhe liberdade enquanto o suporte o deixa seguro. Adequado desde o nascimento, dos 3,2 aos 15 kg, espante-se à medida que o pequeno cresce, dando-lhe espaço para se sentar na posição correta. Simples de colocar e utilizar, permite três posições. De frente para os pais, nas costas e na anjo. A cabeça e o pescoço do pequenino estarão sempre apoiados e as pernas na posição correta, graças à base ergonómica. A proximidade que os porta-bebés da Stoke Limas permite, ajuda a estimular o desenvolvimento do bebé e a fortalecer a ligação com os pais.